Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, onde preparamos uma pequena homenagem a Gibran Khalil Gibran. Nós estamos passando pelos 91 anos do falecimento desse grande poeta e pintor libanês. Gibran, que foi nascido em 1883 e falece em 1931, vive apenas 48 anos, já faz 91 anos que Gibran se foi. Caminhamos para o centenário da perda de um poeta tão importante, de uma figura tão expressiva da história da humanidade. Nosso querido Gibran, como todos sabem, nasce no Líbano, morre nos Estados Unidos, deixa uma obra que, em parte, é escrita na sua língua natal e, em parte, é escrita no inglês. Hoje, particularmente, para homenageá-lo pela passagem desses 91 anos, vamos pegar um livro, que é o primeiro que ele publica em inglês, que é um livro de histórias chamado O Louco. O Louco foi publicado em 1918 e é a primeira obra que ele publica integralmente em inglês, onde uma série de histórias vão sendo alinhavadas, todas elas com um teor simbólico muito forte. Ao todo, nesse livro, O Louco, nós temos 26 pequenas histórias, algumas delas minúsculas, todas com um conteúdo, uma carga simbólica muito grande. O que me impressiona, aqueles que me conhecem, sabem que aqui no canal da Nova Acrópole, no YouTube, já tive a oportunidade de fazer palestras sobre cada capítulo do Profeta de Caril Gibran. Fiz uma palestra específica sobre o relacionamento de Gibran com Mary Hasker, o grande amor do Profeta, e gosto bastante desse autor. Impressiona-me nesse livro, particularmente, O Louco, porque ele cria histórias com uma perfeição fora do comum. Ele imagina situações insólitas. Hoje existe uma habilidade nos nossos dias que se chama Storytelling. O Storytelling é exatamente a capacidade de criar histórias que transmitem um conteúdo muito profundo. Gibran, muito antes que essa moda surgisse, ele já era um grande Storyteller, porque sabia criar histórias com fundo moral, de uma beleza muito impressionante, de uma lição moral muito profunda. E algumas, pelo caráter de Gibran, pelo perfil com que ele se expressava, um pouco complexas na sua compreensão. Então, nessa data que nos encontramos para falar um pouco mais, mais uma vez, de Caril Gibran, tomando esse livro, O Louco, vou comentar duas das suas histórias, as duas primeiras. Primeiro, aquela que se chama O Louco, e a segunda que se chama Deus. A ideia é, rapidamente, ler para vocês essa história, depois voltar pedaço por pedaço comentando naquilo que ela quer dizer, naquilo que ela indica, naquilo que ela sugere. Quando fiz a leitura do profeta, eu costumava dizer que a minha intenção era pegar Gibran de 2D e transformar em 3D. Ou seja, fazê-lo mais palatável, mais humano, mais vivencial. É muito difícil que alguém leia Gibran e não diga, nossa, como é belo. Mas isso não significa que tenha compreendido. A maneira como ele se expressa gera um envolvimento poético, é uma beleza que é encantadora, mas não necessariamente há uma compreensão do conteúdo que ele está transmitindo com aquilo que diz. Então, a minha proposta, amando Gibran como amo, é aliar filosofia a essa visão poética da vida de Gibran. E com a filosofia, abrir os conteúdos, abrir a compreensão daquilo que ele está propondo. Porque Gibran, ele não faz envelopes vazios. Além dele ter uma embalagem bela, ele tem muito conteúdo em tudo aquilo que ele diz. Ele traz uma mensagem muito clara para a humanidade. Isso é muito interessante a gente conhecer e trabalhar um pouco a respeito. Então, vamos em primeiro lugar conhecer o louco. É bastante conhecido, anda pela internet esse poema. Poema em prosa, como tudo que Gibran faz. Mas, talvez, não tenham parado para analisá-lo, pedaço por pedaço. Então, como eu propus, nós estamos trabalhando com o livro Louco, de 1918, de Gibran, com as duas primeiras histórias. Eu vou ler a história. Primeiro, simplesmente ler. E depois voltar comentando, pedaço por pedaço. Sejam bem-vindos à nossa trajetória. Vamos lá? O Louco Perguntais-me, como me tornei louco? Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Sim, as sete máscaras que para mim tinha fabricado e utilizado nas minhas sete vidas. Corri, então, sem máscara pelas ruas, cheias de gente, gritando, ladrões, ladrões, malditos ladrões. Homens e mulheres riram-se de mim e alguns fecharam-se em casa, com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz, que estava de pé no telhado da casa, gritou apontando-me com o dedo, É um louco! Ergui os olhos para ver e o sol banhou o meu rosto despido e a minha alma encheu-se de amor ao sol e, desde então, nunca mais quis usar máscaras. Depois, gritei, como se estivesse em transe, Benditos! Benditos os ladrões que me roubaram as máscaras! Foi assim que me tornei louco e encontrei muita liberdade e segurança na minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de nunca ser compreendido, Pois aqueles que nos compreendem fazem de nós escravos. Mas não deixem que me orgulhe demasiado da minha segurança. Nem sequer o ladrão encarcerado está livre de encontrar outro ladrão. Belíssimo! É uma história envolvente, bela, mas muitas vezes, como falamos, um pouco enigmática. O que significa despertar nesse tempo primordial quando muitos dos deuses ainda não haviam sido criados e perceber que as suas sete máscaras haviam sido roubadas. Então vamos pegar pedacinho por pedacinho e vamos comentá-lo? Vamos lá! Perguntas-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Deve ser a coisa mais primordial do universo se a gente considerar essa cosmogênese, esse momento em que o universo nasce, é o ato de vestir máscaras. Muitas tradições do passado, muitas filosofias, muitas tradições orientais falam que o universo no início era unidade. E quando começa o ciclo da manifestação, ele se divide. Primeiro em espírito e matéria, depois espírito, matéria e forma, a tríade primordial, depois os quatro elementos, a água, terra, ar e fogo, depois os cinco, e por aí vai, até chegarmos novamente à década e o um se soma ao zero e voltamos à unidade primordial. Essa década de que Pitágoras tanto falava, que conta a história do universo. Mas vejam bem, esse momento inicial em que a unidade cessa e começa a multiplicidade, é o primeiro momento em que vestimos uma máscara. em última instância, o que somos? A unidade. Todos nós. Faces, canais, momentos da unidade na ilusão do tempo e do espaço. Todos nós somos parte integrante do Uno, somos o próprio Uno. E quando vem a multiplicidade, começamos a desempenhar papéis. Primeiro somos ou espírito ou matéria, depois somos ou espírito ou matéria ou forma, depois somos terra, água ou ar ou fogo, e depois somos a Lúcia, a Luana, o João, o José, vamos vestindo máscaras. Toda parcialidade, toda particularidade, toda divisão é uma máscara. Quando muitas vezes reivindicamos, sermos respeitados, sermos aceitos como aquilo que somos, é importante fazê-lo? Sim, é importante. A inclusão é uma grande virtude. Mas é muito importante também que saibamos que aquilo que somos nesse momento, estamos e não somos. É uma máscara entre muitas. Há que respeitar todas as máscaras, mas há também que buscar conhecer o seu rosto que está por trás dela. Se você pegar as tradições universais, e eu não conheço exceções, se formos pegar todo o sistema indiano, se formos pegar o próprio mito da caverna de Platão com o seu sonho de libertar-se e ir à luz, se formos pegar o sistema do Caibalion egípcio, e por aí vai, vamos sempre encontrar uma trajetória de volta à unidade. Ou seja, a evolução como um processo de arrancar as máscaras. É como se você imaginasse, já dei esse exemplo em várias palestras, devem lembrar, que estamos à beira de uma praia, na areia, e que fazemos um sulco na areia, e depois outro sulco. Podemos dizer, temos dois sulcos, ou podemos dizer, temos areia momentaneamente diferenciada. Daqui a pouco bate o vento, e tudo se torna aquilo que sempre foi, apenas areia. Os sulcos são uma impressão superficial, passageira, uma impressão, uma máscara, que rapidamente o tempo leva, rapidamente os ventos da vida se encarregam de levar. Ou seja, nós podemos defender aquele papel em que estamos, e o papel do outro, defender o direito e o respeito a todas as máscaras. Mas o que não podemos é esquecer, que o que somos de fato, por trás de todas as máscaras, é a unidade. Isso é importante entender. Ele diz que um dia, antes de muitos deuses serem criados, ou seja, num tempo primordial, ele finalmente despertou, e percebeu que as suas máscaras tinham sido roubadas. Isso significa que ele superou uma coisa chamada, heresia da separatividade. Para quem conhece a voz do silêncio de Helena Blavats, que ela cita uma tradição tibetana, que diz que o maior mal do mundo, é a heresia da separatividade. Muito parecida com aquilo que hoje chamamos de egoísmo. Ou seja, existe uma linha ilusória, que me separa de você, e que diz que aquilo que acontece com você, não tem a ver com o que acontece comigo. Portanto, a tua perda pode ser ganho para mim. O teu sofrimento pode ser alegria para mim. A tua dor pode ser realização para mim. Daí nasce a violência, daí nasce todos os tipos de desonestidade, de corrupção, de engano do homem pelo homem. Daí nasce todo o mal que atinge a humanidade. E também vamos ver que todo o processo de iluminação, seja Satori, seja Samadhi, seja lá o que for, todo o processo de iluminação consiste em tirar essa linha, essa linha divisória, ilusória, e reencontrarmos a unidade. Então ele diz num tempo muito primordial, onde ele acorda, e de repente as suas máscaras tinham sido roubadas, tinham sido levadas dele. Por alguma razão, aquele era o momento de despertar. que ele vai continuar falando. Sim, as sete máscaras que para mim tinha fabricado e utilizado nas minhas sete vidas. Sete é um número extremamente simbólico. várias tradições falam da repetição do sete na natureza, nas sete cores do arco-íris, nas sete notas musicais, nos sete orifícios da nossa cabeça. O sete é sempre associado a um número sagrado. Representa um ciclo de evolução completo. Para a Índia, sete são os veículos do ser humano, quaternário e a tríade. Sete é um número que representa, que ele cumpriu todo um ciclo. Ou seja, ao longo de sete vidas, que isso é simbólico. Ninguém sabe dizer quantas experiências ele viveu. Muitas. E sete representa que ele fechou um ciclo. Depois de viver essas muitas experiências, ele percebe, ele desperta. E aquelas máscaras que ele tinha acumulado. Todas aquelas particularidades. Eu sou fulano, não gosto de ciclano. Nego tal coisa, aceito tal coisa, prefiro isso, rejeito aquilo. Todas essas fantasias e ilusões se foram. E só ficou a experiência que ele adquiriu através delas. A experiência que o levou até a compreensão da unidade. Então, de repente, ele desperta. E as máscaras se foram. As máscaras foram roubadas, entre aspas. As máscaras foram superadas. Chegou o momento de superá-las. Quem levou? Quem foram os ladrões que levaram as máscaras? O Dharma, a lei do universo, a lei da necessidade. Porque ele não precisava mais delas. Portanto, levou as máscaras para que ele finalmente tivesse o mérito de ver o seu verdadeiro rosto. E ele desperta. E fica inseguro. E com medo. E furioso diante de não encontrar aquelas coisas com que ele se identificava. Que é a passagem seguinte. Corri sem máscara pelas ruas, cheia de gente, gritando. Ladrões! Ladrões! Malditos ladrões! Ou seja, é como você imaginar, como se você estivesse sentindo despido. Sempre olhando o mundo por trás de máscaras, máscaras, máscaras. De repente você acorda e está desnudo. E é como se tivesse saudade da prisão, porque ela te protegia. É como se tivesse saudade daquela máscara, porque protegia o teu rosto. Não protegia. Na verdade, isolava o teu rosto do mundo. Isolava o teu rosto da luz, da verdade. Mas quando as perdemos, para a gente, é um choque de realidade. Esse choque de realidade que muitas vezes, em várias tradições, se fala. Que o homem tem quando chega à sabedoria. Uma coisa é buscar a sabedoria, ser um filósofo. Outra coisa é ser um sofos, um sábio. Esse sempre sofre esse choque de realidade. Essa espécie de insegurança inicial. Até que se acostume a viver num outro mundo. Onde as coisas são mais claras, são mais lúcidas. Onde os ventos das paixões não são capazes de atingir. Então, ele se assusta e corre pelas ruas, sentindo falta daquela ilusão que, por tanto tempo, o protegeu. E nós, em geral, amaldiçoamos essas adversidades que, entre aspas, adversidades, que nos roubam as nossas máscaras, como se elas fossem nossas inimigas. Quando vivemos uma situação dura, que faz com que amadureçamos, que cresçamos, nos tornamos um ser humano melhor, até que a gente entenda que ela arrancou uma máscara nossa, que nos fez crescer e amadurecer. Odiamos aquilo e amaldiçoamos os ladrões da nossa máscara. Ilusão que tínhamos de sermos uma coisa que não somos. Vem ao acontecimento da vida e bate duro e te arranca aquela ilusão. Você o odeia, maldita o ladrão. E lá pelas tantas você sente que um peso foi tirado do seu rosto. Um peso foi tirado da sua vida. Mas até que entenda isso, amaldiçoa os ladrões, os acontecimentos, as adversidades que roubaram do seu rosto uma máscara. E isso acontece não só quando chegamos à sabedoria, mas também na nossa vida cotidiana. Qualquer acontecimento que é duro o suficiente para arrancar de nós uma máscara, às vezes arranca, nós estamos tão apegados que leva a pele junto, né? Arranca de nós uma máscara, nós o odiamos. Nos sentimos vítimas, nos sentimos lesados. E até que a gente se recomponha e perceba que agora é mais livre, que agora é mais maduro, que agora está num outro degrau de consciência, até esse momento, o sentimento é de revolta e às vezes de desespero e às vezes de nudez. É exatamente o que ele relata aqui. Continuando, ele vai dizer, Homens e mulheres riram-se de mim, que alguns fecharam-se em casa com medo de mim. Vejam que interessante, as pessoas riem-se, fecham em casa, toda vez que aparece alguém que é estranho para aquele mundo deles, de valores deles. Existe um livro de um escritor moderno, chamado Stephen Pressfield, que fiz uma palestra sobre ele, uma palestra que se chama Como superar seus limites internos. E esse livro, num determinado momento, Stephen Pressfield diz, existe um acordo tácito para ficarmos todos mergulhados na mediocridade juntos. Quando alguém desperta, é tido como um traidor. Porque alguém que desperta expõe todos os demais e mostra que eles poderiam ter reagido. Ou seja, quando alguém se diferencia de uma massa que está toda alienada, massificada, agarrada às suas máscaras. Quando alguém arranca a máscara, quando alguém desperta, ou ele é ridicularizado, ou é agredido. E é preciso estar preparado para isso. Por quê? Imaginem vocês um exemplo que sempre conto, que eu acho interessante, porque é meio elucidativo. Aquele momento quando éramos pequenos, que ninguém tinha estudado para a prova, e nós estudamos e tiramos nota. E os nossos coleguinhas ficam furiosos. Sabe por quê? Se ninguém tivesse tirado nota, a culpa era do professor. Mas como nós tiramos, expomos a turma toda. E mostramos que era possível todo mundo tirar nota. que o que houve foi uma acomodação. Uma pessoa que reage, arranca sua máscara, ela incomoda. E aquele que incomoda vai ser ou ridicularizado, ou agredido. Então, num determinado momento, temos que saber encarar essa rejeição, essa ridicularização, essa exclusão do grupo, esse isolamento. Até que a gente se encontre naquele local, onde aqueles que também arrancaram suas máscaras, vêm se encontrar. O grande filósofo pré-socrático, Heráclito, costumava dizer que os que dormem voltam aos seus mundos particulares. Mas os que velam, possuem um mundo em comum. E é exatamente nesse mundo dos que velam, que você encontra aqueles que ousaram arrancar as suas máscaras. Aqueles de quem as máscaras foram roubadas. E aí, nesse mundo, você se reconhece, e vocês se reconhecem mutuamente. Então, é interessante percebermos que essa solidão da rejeição, ela é passageira. Rapidamente, encontraremos aqueles que também arrancaram suas máscaras, e que possuem um mundo em comum. Todos os que velam. Mas há essa solidão e essa rejeição imediata daqueles que arrancaram suas máscaras, e é o que eles sentem aqui. Todos riram de mim. Todos apontavam para mim, todos riram de mim. Porque agora eu já não usava mais máscaras, eu era um estranho. E esse estranho tende a ser rejeitado. Numa sociedade onde todo mundo tem que ser igual, e pensar igual, e viver igual. Aquele que alcança a autenticidade de um rosto sem máscaras, tende a ser rejeitado. E quando cheguei à praça do mercado, um rapaz, que estava de pé no telhado da casa, gritou, apontando-me com o dedo. É um louco! Ergui os olhos para ver. O sol banhou o meu rosto despido. E a minha alma encheu-se de amor ao sol. E desde então nunca mais quis usar máscaras. Ou seja, nesse momento ele levanta o rosto, para atender a um ruído, a um barulho que o leva a olhar para cima. Ele olha para cima. Ou seja, ele olha para o plano dos valores, das virtudes, para aquilo que há de mais sutil. Enquanto ele está olhando só para o mundo concreto, ele é rejeitado, por não ter mais máscara, por não ser igual aos demais. Mas quando ele olha para cima, ele percebe que agora há luz. E luz simboliza sabedoria. Luz simboliza valores. A luz agora toca o seu rosto. A luz e ele são como uma coisa só. Ele se funde com a luz. E essa percepção da luz faz com que ele se apaixone por ela. Luz é sempre uma metáfora de sabedoria. Enquanto ignorância sempre está associada à obscuridade, à escuridão. Então ele sente a luz no seu rosto e se enamora pela luz. E evidentemente não quer mais saber de máscaras. Agora ele sente a luz do sol, ele sente a sabedoria. E agora esse é o seu mundo. O mundo daqueles que já não portam mais máscaras. Continuando, ele vai dizer, Depois gritei, como se estivesse em transe. Benditos, benditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. Esse é aquele momento, quando a gente olha para trás e lembra de uma adversidade. E diz, quando eu a vivi, foi dolorosa. Mas hoje eu sei que eu não seria o que eu sou se não fosse ela. Bendita dificuldade que me tornou o que eu sou. Porque senão estaria me repetindo até hoje, vivendo aquela mesma experiência. Bendita dificuldade que me promoveu aquilo que eu sou. Então, nesse momento, ele entra em um estado de graça. Benditos ladrões que roubaram as minhas máscaras. Onde ele percebe que ele superou as ilusões. Que na verdade, aquilo que ele chamava de ladrões, Foram as leis da vida. Foi a mão benéfica do Dharma, Que tirou dele tudo aquilo que lhe pesava, Que lhe afastava do seu reto caminho. E ele entra então em um estado de êxtase e agradecimento, Pelas leis da vida, Que lhe permitiram chegar a essa visão direta da luz. Onde ele se reconhece como parte da luz. E ele vai continuar falando, Foi assim que me tornei louco. E encontrei muita liberdade e segurança na minha loucura. A liberdade da solidão, E a segurança de nunca ser compreendido. Pois aqueles que nos compreendem, Fazem de nós escravos. Veja que interessante isso. Num mundo onde rege uma razão, Mecanicista, superficial, Ligada ao banal, Que enquadra os seres humanos numa vida comum, Toda vez que você é compreendido, Significa que você foi rotulado, Você foi enquadrado. Quem foge a esse mundo, Da mecanicidade, A esse mundo das máscaras, Não é compreendido. Pelo menos não por uma razão banal, Por essa razão prática, Por essa razão, Que enquadra o ser humano em modelos prévios, E o obriga a se repetir infinitamente. Não por uma razão massificante. Portanto, Nunca vou ser compreendido. Não por esse mundo. Porque toda vez que eles compreendem algo, Eles rotulam, Enquadram, Encaixam, Encaixotam, E você não tem mais nenhuma liberdade. Portanto, Ele encontrou a segurança, De estar fora da compreensão, No mundo, Que tudo aquilo que entende, Limita. Corta as asas das coisas, E enquadra em categorias prontas. E ele vai continuar falando, Mas não deixem que me orgulhe demasiado, Da minha segurança. Nem sequer o ladrão encarcerado, Está livre de encontrar o outro ladrão. Ou seja, Isso não significa que esse momento, Que o sol banhou o meu rosto, E eu me senti parte do sol, Num determinado momento, Esse mesmo estágio de consciência, Não venha a ser superado, Por outro ainda maior. Seja talvez isso, Que nesse momento, É a máxima liberdade para mim. No processo natural do crescimento, Se torne outra máscara, Que também a natureza venha a tirar. Até que nós cheguemos a unidade, Muitas máscaras tombarão no caminho. Esse degrau que subimos agora, Nos parece que tem o ar mais rarefeito, Que tem uma visão muito mais ampla da realidade, Parece o ápice, Mas ainda não é. E uma vez que tenhamos nos habituado, Nesse degrau, E conquistado, Toda a beleza e toda a visão, Que esse degrau oferece, Chega novamente o momento de crescer. Então vem os ladrões, E roubam novamente, Mais essa nossa máscara. Ou seja, cuidado, Nunca achar que estamos no ponto final. Tivemos um momento, Onde vem o mérito da nossa busca, Da nossa caminhada, E algo de luz, Tocou o nosso rosto. Mas a caminhada, Sempre continua. Cuidado com a vaidade, Daqueles que acham que já chegaram, Que possuem alguma verdade, Que são donos de alguma coisa. O que temos é um movimento contínuo, Sempre uma unidade. E isso é a primeira história, O louco. A segunda história se chama Deus, E é uma visão muito bonita, De um ser humano, Tentando um encontro com Deus, Por quatro vezes. Ele vai descrever, Essa busca desse encontro. Mais uma vez, Vou ler a história, E depois voltamos, Trabalhando com cada ponto dela. Nos tempos antigos, Quando o primeiro palpitar de fala, Chegou aos meus lábios, Eu subi a montanha sagrada, E falei com Deus, Dizendo, Mestre, Eu sou teu escravo, Tua vontade oculta é minha lei, E eu te obedecerei para todo o sempre. Mas Deus não respondeu, E com uma poderosa tempestade, Passou. E após mil anos, Subi a montanha sagrada, E novamente falei com Deus, Dizendo, Criador, Eu sou tua criação, De barro me moldaste, E a ti devo, Tudo o que é meu. E Deus não respondeu, Mas como mil asas velozes, Ele passou. E após mil anos, Eu subi a montanha sagrada, E falei novamente para Deus, Dizendo, Pai, Eu sou teu filho, Com piedade e amor, Me deste a luz, E através do amor e da adoração, Herdarei o teu reino. E Deus não respondeu, E com a névoa que encobre as colinas distantes, Ele passou. E depois de mil anos, Eu subi a montanha sagrada, Eu subi a montanha sagrada, E novamente falei para Deus, Dizendo, Meu Deus, Minha meta e meu cumprimento, Eu sou teu ontem, E tu és meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra, E tu és minha flor no céu. E juntos cresceremos diante da face do sol. Então, Deus se inclinou sobre mim, E nos meus ouvidos, Sussurrou palavras de doçura, E assim como o mar, Que envolve um riacho, Que corre para ele, Ele me envolveu. E quando eu desci para os vales e as planícies, Deus também estava lá. Belíssimo, Belíssimo. Ainda que nós peguemos sem muita reflexão, Percebamos que aqui existe, Uma visão intuitiva, De algo muito mais profundo. Significa um homem subindo a montanha sagrada, Ou seja, Indo ao mais elevado, Que a sua consciência conquistou até o momento, E tentando uma aproximação, Com esse mistério que é Deus. Em cada momento da sua vida, Que é representada por essa passagem de mil anos, Para dizer que houve uma caminhada, Entre um e outro, Subindo a montanha sagrada, Indo até o ponto mais elevado, E mais nobre, Que a nossa consciência atingiu. E tentando o contato com Deus, Com as melhores ferramentas que temos. E Deus passando. Mas a maneira como ele passa, Ele deixa um recado para nós. Vamos lá trabalhar com cada ponto desse poema? Vejam que belo e que interessante. Nos tempos antigos, Quando o primeiro palpitar de fala, Chegou aos meus lábios, Eu subi a montanha sagrada, E falei para Deus, Dizendo, Mestre, Eu sou teu escravo. Tua vontade oculta a minha lei, E eu te obedecerei para tudo sempre. Mas Deus não respondeu, E como uma poderosa tempestade, Passou. Ou seja, Num primeiro momento, No mais elevado da minha consciência, Eu percebo, Que existe um ser, Que é Deus. Como se imaginássemos, Na história da humanidade, Aquele momento, Onde os seres colocam uma pedra sobre outra, E representam ali, Simbolicamente, Algo que é, Maior do que eles. Algo que é metafísico, Que eles presentem na natureza. E fazem aquilo, Um culto. Mas Deus está lá, E eu estou aqui. Existe um certo sentimento, De medo em relação a esse Deus. E um sentimento de pequenez, Como se nós fôssemos meros escravos. Seres pequenos, Insignificantes. Destituídos de qualquer valor, Diante da grandeza desse Deus. Isso é o melhor, Que se tem nesse momento, E já é muito. É um ser que se colocou, Às portas do metafísico. Que começou a extrapolar, A sua mente puramente prática. E começou a se colocar, Às portas do metafísico. Desenvolve uma percepção, De uma mente mais ampla, Daquilo que na Índia, Chamado de manas, Mente pura. Ou de budi, Que é uma visão intuitiva. Começa a perceber, Não só no físico, Mas no metafísico. Mas uma visão, Onde ele ainda se sente mísero. E a visão de Deus, Ainda é coberta de medo. E Deus se vai, Como uma tempestade. Muitas tempestades, Ainda virão. Muitas dores, Muitos sofrimentos, Muitas crises, Muitas adversidades. Até que a consciência, Possa, superando-as, Subir um degrau mais elevado. É exatamente o que vai acontecer. Depois de atravessar, Muitas tempestades, Anunciadas por Deus. O homem volta, Mil anos depois, A subir a montanha sagrada. E após mil anos, Subi a montanha sagrada, E novamente falei a Deus, Dizendo, Criador, Eu sou tua criação, De barro me moldaste, E a ti devo, Tudo o que é meu. E Deus não respondeu, Mas como mil asas velozes, Ele passou. Ou seja, Num primeiro momento, Deus está lá, E eu estou aqui. E eu me sinto pequeno, Insignificante, E o temo. Num segundo momento, Deus está lá, E eu estou aqui. Mas além de ter temor, Agora eu tenho gratidão. Eu reconheço que mesmo na minha pequenez, Existe beleza em mim. Existe nobreza em mim. Existe algo dotado de grande valor em mim. E eu já reconheço esse grau de valor dentro de mim. E quando vejo valor em mim, Me sinto grato. Porque eu não posso agradecer por nada. Quando o homem descobre dentro de si um coração, Valores, virtudes, sabedoria, Ou o potencial deles, Quando ele descobre essa dignidade, Ele começa a tatear dentro de si, E descobrir que existe aí dentro, Algo de precioso, Aí ele se sente receptor de um tesouro. E aí ele se coloca novamente diante de Deus. Deus lá e ele aqui. Mas agora ele já é grato. Ele já não é um ser mísero. Ele é um ser que tem algo pelo qual agradecer. É um segundo momento. E Deus passa como um bater de asas. Significa ainda há que levantar voo. Então estamos num bom momento. Você começou a sentir a si próprio. Não está totalmente voltado para fora. Agora voltou um pouco para dentro. Está começando a se perceber. Mas ainda há que elevar a consciência. Bater asas. E depois de mil anos, Novamente esse homem retorna. E após mil anos, Eu subi a montanha sagrada, E falei novamente para Deus. Dizendo, Pai, Eu sou teu filho. Com piedade e amor me deste a luz. Que através do amor e da adoração, Herdarei teu reino. E Deus não respondeu. E com a névoa que encobre as colinas distantes, Ele passou. Perceba que é interessante. No primeiro momento, Deus está lá e eu estou aqui. Um ser mísero, Desprezível, Pequenino. Eu me coloco diante dele como um escravo. Ele lá, Eu aqui, E eu um ser insignificante. No segundo momento, Deus está lá e eu estou aqui. Mas agora eu já tenho algo de significativo. E esse algo de significativo, Me coloca diante dele com gratidão. Nesse terceiro momento, Eu sou o filho. E aí Deus está lá, Mas também está aqui. Porque muito das características do pai, Estão no filho. E você começa a perceber o potencial de Deus em você. Se Deus tem poder, Eu também tenho. Na minha medida, Das minhas possibilidades, Que pode ser ampliado. Se Deus tem amor, Eu também tenho. Eu sou filho. Portanto, Aqueles que passam por mim, Podem dizer, É a cara do pai. Tem os traços do pai. Portanto, Encontro os atributos de Deus dentro de mim. E percebo que ao desenvolver esses atributos dentro de mim, Eu me aproximo cada vez mais de Deus. É um estágio moral. É um estágio de busca de valores. Onde o homem percebe que a sua grande missão, É o desenvolvimento dos atributos de Deus que existe dentro dele. Agora ele já sabe que ele é o filho. Mas ainda assim, Você vê o quê? Uma névoa que encobre as colinas distantes. Ou seja, O ponto mais elevado das colinas distantes, Ainda está encoberto com névoa. O mais elevado, Você ainda não viu. São os mistérios. O ápice das colinas mais elevadas e mais distantes, Você ainda não viu. Ainda falta um ponto final desse mistério. Ele continua caminhando e volta diante de Deus. E depois de mil anos, Eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus, Dizendo, Meu Deus, minha meta e meu cumprimento. Eu sou teu ontem e tu és meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra e tu és minha flor no céu. E juntos crescemos diante da face do sol. Então, Deus se inclinou sobre mim E nos meus ouvidos sussurrou palavras de doçura. E assim como o mar que envolve um riacho que corre para ele, Ele me envolveu. E quando eu desci para os vales e as planícies, Deus também estava lá. Ou seja, mil anos depois, Ele levando ao máximo a sua consciência, Ele já alcança aquelas colinas, Que agora não são mais cobertas por névoa. Agora Ele já vê. Ou seja, num primeiro momento, Deus estava lá e eu aqui e eu o temia. Num segundo momento, Deus estava lá e eu aqui e eu era grato. Num terceiro momento, Deus estava lá e estava aqui e eu o reconhecia em mim. E nesse quarto momento, Não existe lá nem aqui. Deus e eu somos um. E Ele está comigo em tudo. Eu sou um episódio do Deus no tempo e no espaço. Quando eu desço as planícies, Deus está lá também. Porque eu simplesmente, A minha voz é a voz de Deus. O meu querer é o querer de Deus. Através de mim, A unidade age sobre o mundo. Os meus desejos, Nada mais são do que a vontade divina. O meu pensamento, A minha presença no mundo, É simplesmente um canal, Através do qual, O Uno se manifesta, Numa encruzilhada de espaço de tempo. E onde eu estou, Deus está. Porque não existe mais separação. Toda separatividade foi superada. E não existe mais lá nem aqui. Deus e eu somos um só. E esse é o processo máximo, Que é a conquista da unidade. O processo máximo, Que todas as buscas, De oriente e de ocidente, A misca medieval, A misca das escolas indianas, Mais remotas, A misca das escolas zen, Dos quatro cantos do mundo, Buscam, é, Essa fusão. De tal maneira, Que o homem percebe, Que ele, Sempre foi, Ele e Deus, Um só. E que quando ele, Tira todas as névoas, Da ignorância, Todas as névoas, Da separatividade, Quem age através dele, É Deus. E Deus está, Aonde ele estiver. E essa é uma visão, Poética, Maravilhosa, Que mostra a extinção, Da diferenciação. O momento em que, Conquistamos a luz. Gibran consegue, Transmitir através de um poema, Uma sugestão poética, Uma das buscas, Mais atemporais, E mais complexas, Da humanidade. O momento em que, A separatividade, Será definitivamente superada. Marguerite Poet, Que escreve um livro maravilhoso, O espelho das almas, Simples e aniquiladas. Esse é o momento, Em que as almas, Separadas são aniquiladas. A separatividade é aniquilada. E aqui somos um só. E onde eu estou, Seja nos picos mais elevados, Seja nas planícies, Seja nas montanhas, Seja nos vales, Onde eu estou, Deus está. Porque Deus e eu, Somos um só. E já não existe, Nem lá, Nem aqui. Portanto, É uma peça maravilhosa, Que mostra o nível, Desse grande poeta, Que foi Caril Gibran. Vale uma excelente reflexão. Trago para vocês, Para que conheçam um pouco mais. Por que admiro tanto Gibran? Por que um filósofo, Admira tanto Gibran? Porque esse espírito dele, De combinar a beleza da forma, Com um conteúdo altamente filosófico, É raro na história. Muitas vezes, Sabe-se dar um brilho, A forma, Fazê-la muito perfeita, Muito sonora, Mas não se tem tanto a dizer. Muitas vezes, Se tem um conteúdo maravilhoso, Mas a forma, É às vezes um pouco rude, Ele une um conteúdo maravilhoso, A uma forma perfeita. Por isso, Aquilo que ele coloca, É atemporal. Daí a nossa gratidão, E esse ser tão especial, Que nos deu coisas tão belas. Muito obrigada. Música Música Amém.